Eu quero ser Dependente Do amor que por amor se entregou por mim Eu quero ser Dependente Do amor que por amor se entregou por mim Se entregou por mim Me entrego Por completo A ti Sem reservas Me entrego Por completo A ti Sem reservas Sem reservas Eu quero ser Dependente Do amor que por amor se entregou por mim Eu quero ser Dependente Do amor que por amor se entregou por mim Ele se entregou por mim Por isso Por isso Eu Me entrego Por completo Por completo A ti Sem reservas Sem reservas Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Por completo Por completo A ti Sem reservas Sem reservas Sem reservas Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego